Oi, estou de volta com um novo vídeo. Eu sou Marcia Arcanjo e você está no canal Mabes Artes. Hoje eu quero ensinar para você a fazer uma sacolinha de papel, tá? Uma sacolinha simples, ó, de papel. Gente, esse aqui, esse papel é um rolo, tá? Que eu achei. Na verdade, eu tenho dois rolos. Esse e tenho desse aqui também, ó. Eu estou reaproveitando, tá? O papel. Você pode fazer tanto de papel, de presente, papel que você tem em casa mesmo, de jornal ou até mesmo de revista, tá? E também vou reaproveitar fitas, tá? Fita VHS. Para quem não sabe, eu estou com uma aqui para mostrar para você, tá? Dessa fita aqui, ó. Tem gente que nunca nem viu isso aqui, né? Para você entender melhor, é isso aqui, tá? Fita VHS. Então, vamos lá. E aí nós vamos fazer assim, ó. Podemos decorar, tá? De repente você quer dar um presente e não tem uma sacolinha, faça uma sacolinha simples, coloca uma figurinha, tá? Olha só, já ficou bem bacana, né? Ó. Tá? Esse aqui é da Frozen. Vamos fazer da LOL, tá? As medidas, o material vai estar tudo na descrição. Não se preocupe, tá? Temos aqui, então, uma folha que eu recortei, um retângulo, tá? A medida é 38 por 22. Vamos usar cola branca. Na verdade, é o único gasto que nós vamos ter, a cola branca. Vamos passar aqui um fio. É pouca coisa mesmo, tá, gente? Ó. Só um fio. Ó. Feito isso aqui, centraliza, tá? A marca. Vinca dos dois lados. Olha só. Vinca dos dois lados. E vamos fazer a marcação aqui embaixo, tá? Fazer o fundo. Eu coloquei quatro e meio pra vincar aqui, tá? Eu vou marcar aqui com o lápis. Tá? Só pra me ajudar. Quatro e meio. Dobro certinho aonde eu marquei, tá? Ó. Feito isso aqui, eu vou pegar essa marca aqui, que é do triângulo, que vai formar aqui. Colocar reto com essa marca aqui, tá? Vai ficar assim, então, ó. Vamos fazer do outro lado agora, ó. A marca do triângulo tem que ficar reto com essa marca aqui do meio. Com essa marca aqui, gente, ó. Aí, vai ficar assim. Vamos dobrar agora aqui. Um pouquinho pra dentro. E esse aqui, um pouquinho acima do outro, tá? É pouca coisa. Se você quiser reforçar o fundo, quiser carregar alguma coisa pesada, é só colocar um pedacinho, tá? Do mesmo tamanho que a gente vai utilizar aqui pra fazer a alça, aqui no fundo. Por dentro, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos passar cola, tá? É pouca coisa também, gente. Passa um fio só aqui, ó. Essa sacolinha também pode fazer lembrancinha de festa, tá? Se você é artesã, pode colocar pra vender bijuteria, né? Pra entregar suas bijuterias, laços. Ficou assim, tá? Agora, vamos... Colocar a alça. A alça, gente, eu coloquei com 35 centímetros, tá? Deixa eu ver se as duas estão iguais. Sim. Um pouquinho depois da lateral, tá? Passa dois fios de cola. Gente, já fiz aqui os dois lados, tá? Ó. Que é da alça. Vai ficar assim. Tá? Ó, um pouquinho depois da lateral, você passa a cola e pronto. Não... Presta atenção aqui pra não ficar torcido, tá? Tem que ficar assim, ó. Então, tá. Vamos lá. Vamos colar aqui na parte de dentro agora. Passa a cola. Em todo, tá? Inclusive, em cima da fita. Pra dar um reforço na... Pra segurar. Pega. Vamos lá. Tenta centralizar. Dá uma pequena pressionada, tá? E já colou. Gente, é bem pouquinho a cola mesmo, tá? Não precisa exagerar, não. Custa é quase zero. Se você quiser colar adesivo, também pode. Recortes de revista, tá? Aqui eu vou centralizar o outro. E pronto. Agora, vamos fazer a lateral, tá? Vamos marcar aqui, dois centímetros. E vamos vincar aqui. Fazemos do outro lado também. Agora, desse lado. Mesma coisa. Dois centímetros também, tá? Desabri aqui. Desabri aqui. Vai dando forma, né? Tá? Vai dando forma, né? Pronto, gente. A sacolinha já tá pronta. Agora, vamos colar a LOL, tá? Olha só, LOLzinho. Isso aqui é de painel de foto, tá? Que eu estou reaproveitando também. Painel de festa, aliás, não de foto. Painel de festa, tá? Vamos colar aqui. Ó. Tem o nomezinho da LOL. Vou colar atrás, tá? Dá pra dar um charme. Gente, olha só. Olha só, tá? Olha o da Frozen. Tá bem conta, viu, gente? Gente, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Ativa o sininho. Deixe seu comentário. Deixe seu like, tá? E o vídeo de hoje é esse aqui, tá? Eu realmente espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.